Manapé Flex, Manapé Flex Manapé Flex Ai, vim, falei Pra que delu falei, pra que delu falei, falei Fala, foi, foi Neste aqui é Ai, lila, 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 lila Ei, Viro, véu Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim 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 Vim, 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 vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim Vim, vim, vim O que eu acho? Jeze! Fico da Jeze Fico da Jeze De eu decorrer emissions Fico da Jeze Fico da Jeze Vem te dourar No lado de Jeze que a Búchua do Senhor que a Búchua do Senhor que a Búchua é muito importante que a Búchua do Senhor que a Búchua do Senhor o que é a Búchua do Senhor A CIDADE NO BRASIL Ele acabou de falar do ar MAPI JESUISTA MAPI JESUISTA Acabado, 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 acabado Foi o povo MAPI JESUISTA MAPI JESUISTA Ele cria MAPI JESUISTA MAPI JESUISTA MAPI JESUISTA MAPI JESUISTA Soubater vos sels, je ne suis pas responsable Soubater vos sels, je ne suis pas responsable MAPI JESUISTA J'ai dit qu'amour J'ai l'amour MAPI JESUISTA MAPI JESUISTA Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux Chers garçons, chers filles Mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux, mes yeux MAPI JESUISTA MAPI JESUISTA MAPI JESUISTA MAPI JESUISTA Amém. 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 Jeová, Jeová, A-vei-me tem. A-vei-me tem. Deus That. Deus... Poem e Piteu, Poem e Piteu E a ué Sabaon, Poem e Piteu Amém Poem e Piteu Cano no Ciel, Cano no Ciel Antes eu te abençoo, antes eu não tô a trabalho Poem e Piteu Poem e Piteu Cano no Ciel,炮io arrisber a Poem e Piteu Cano no Ciel, Pano no Ciel Doan no Ciel, Cano no Ciel Poem e Piteu Cano no Ciel, Pano no Ciel Amém. 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 Amém.